Na igreja o órgão tocava Entra a noiva com grande emoção Sobre o piso da igreja empeitado Mas pisava o meu coração Era tudo tão triste na igreja Quando o padre lhe disse enfim Se o edilho seria seu rosto Duas lágrimas rolaram em seu rosto Em seguida respondeu por mim Mas o padre pra mim perguntava Se a minha ilusão terminava Nesta hora ela disse o sim Nem as flores que a tiravam Possuía a beleza que tem Me obriguei a pegar sua mão Sobre traumas do meu coração Me esforçando falei parabéns Era tudo tão triste na igreja Quando o padre lhe disse enfim Se o edilho seria seu rosto Duas lágrimas rolaram em seu rosto Em seguida respondeu por mim Mas o padre pra mim Mas o padre pra mim perguntava Possuía a beleza que a minha ilusão Possuía a beleza que tem Me obriguei a pegar sua mão Sobre traumas do meu coração Me esforçando falei parabéns E aí